fala pessoal beleza vídeo novo aqui no canal então é primeiro de tudo agradecer o último vídeo aí aquele de chuva de gelo vídeo curtinho 20 segundos ali mas bombou teve um número de visualizações incríveis ali valeu todo mundo que deixou o like deixou comentário legal obrigado aí pra vocês comentar rapidinho sobre esse vídeo sobre esse dia na verdade né eu dei sorte que eu já saí do trabalho consegui vir pra casa rápido e quer dizer não peguei assim na rua essa chuva né e ela foi bem rápida mesmo foi assim negócio de cinco dez minutos caiu essa quantidade de pedra de gelo aí é não chegou nem a ficar frio tava quente no dia assim ele caiu depois derreteu e seguiu seguiu o baile mas assim foi bem esquisito não deu trovoada não deu raio não ventou simplesmente caiu esse monte de gelo aí que você vê no vídeo e ficou e ficou assim mas é ruim porque tá prejuízo amassa carro quebra vidro de casa de carro quebra telha então quer dizer dá bastante prejuízo mesmo mas assim é não lhe relato de morte nada disso com essa com esse gelo aí então quer dizer foi menos pior né eu não sei se teve assim pela minha pesquisa eu não encontrei então é isso esse vídeo foi 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 desse jeito agradecer a todo mundo é nesse dia é foi foi bem louco e o vídeo bom boa todo mundo deixou lá comentários muita gente tá vindo no instagram é porque eu acho que por ter chegado por esse vídeo é vi os outros está pedindo o link lá dos grupos de emprego pode me adicionar no instagram falo com todo mundo responde todo mundo mando lá pelo whatsapp o link dos grupos falou então é isso galera e seguindo para o tema aqui o tema principal se vai fechar as coisas em curitiba ou não então é na rua nas ruas o boato tá muito forte que vai fechar no trabalho também é tão falando muito de home office eu não tô trabalhando de home office no momento trabalhando presencial sai de casa pego ônibus almoço na rua volta de ônibus então quer dizer é tá tudo aberto tá tudo bem movimentado todo mundo que trabalha comigo tá lá também tranquilo ninguém tá doente ninguém tá passando nada de corona tava é como se tivesse terminado mesmo a única coisa que faz a gente lembrar a gente tem que ficar dando de máscara pra cima e pra baixo lugar fechado lugar quente pra caramba às vezes de máscara horrível mas assim se tirasse a máscara a gente ia considerar que tava normal então só que os números estão aumentando bastante aqui em curitiba então por isso que tá com esse rumor estão falando até que já chegou no mesmo número do auge da pandemia então quer dizer se a gente pensar pelo lado dos números vai realmente fechar tudo novamente aí vai ficar ruim pra caramba porque as empresas já estão até trazendo de volta os funcionários que estavam em home office não quer dizer vão ter que mandar de novo vai dar um rolo danado quando acontece a transição então assim a analisando pelos números pelo histórico do de tudo que já aconteceu provavelmente vai fechar tudo novamente sim vai ter o home office de novo analisando pelo cotidiano né pela gente na rua voltando é como se tivesse normal como se não fosse acontecer então quer dizer vamos ter que esperar um pouquinho pra ver eu vou atualizando aqui vocês fazendo vídeos tá e informando como é que estão aqui as coisas eu vou fazer um vídeo também semana que vem sobre as eleições que eu vou estar votando primeira vez que eu vou votar aqui em curitiba antes eu tava só justificando né nessa eu vou votar vou fazer vou trazer um vídeo semana que vem contando como é que foi é e é isso galera aí eu vou colocando vídeos aí também difícil de gravar o celular tá ruim a memória tá pouca o gravo esse vídeo é que eu já tentei gravar várias vezes estou tentando mais uma se ele salvar o vídeo eu subo aí pra vocês se não vou tentar mais algumas vezes ou não não sei e agradecer a todo mundo tá deixando o like olha aqui na descrição tem uma galera também perguntando sobre os ebooks tem gente já comprando né é me adicionando lá no instagram pedindo o link do whatsapp de emprego pode mandar galera eu respondo todo mundo me amarro nessa interação com vocês deixa aqui nos comentários também tema para os próximos vídeos falou deixa aqui no no comentário que eu na medida do possível tem uma maneira eu faço aí para vocês falou então é isso aí galera todo mundo se cuidando bom bom início aí de final de semana já para gente um abraço para vocês